Paixão Diogo, Geronimo Candi, Chico Xavier, e aí vocês podem entrar antes, e nós fazendo trabalho de materialização em Cunarim, não é? Em Araguari. Eu conheci os trabalhos que Kardecista começou a pregar, foi de 35 anos para cá, naquele tempo, que era assim, em todos os lugares, era trabalho de umbanda, de umbanda, trabalho de caboclo e tratado, que era os trabalhos que pregaram, Kardecista, fazer os trabalhos de forma fechada. Eu sou católico, eu fui batizado na Igreja Católica. Eu acredito muito na minha Santa Rita de Cássia. Eu acredito nos bons espíritos, eu acredito na missão que Deus me confiou. E eu tenho certeza e fé, que nesta missão, eu estou com 56 anos, que eu vou ainda mais 20, 30 anos, nesta missão, sendo da vontade de Deus. É isso que eu falo, eu não cura ninguém, o que cura é Deus, e Deus é meu pai, é nele que eu acredito. Estou nesta missão, através de Deus, que me indicou nesta missão. Não foi espírito, não, foi Deus. Porque eu orava para a Santa Rita de Cássia, e que veio para mim, foi uma luz. Não foi um espírito que vinha formado, foi uma bola de luz. Aonde que eu falo que eu saí de Nova Ponte, para Itabá-Cipa, Nova Ponte, que eu olhei aquelas nuvens. Depois de uma hora, veio uma chuva e dilupou várias casas, o ventania e Nova Ponte. Neste tempo que aconteceu, nós temos, aqui em Alexânia, Sidão Tomazini, Rui Tomazini, o seu remédio Tomazini, que são hoje, foi o prefeito dessa cidade, médicos, todos foram criados em Nova Ponte. Hoje, ele se lembra, no tempo que deu essa chuva, essa ventania, eu falei que ia acontecer, aconteceu. Mas tudo, através, eu também, eu não curo, mas o meu pai cura, que é Deus. E que me pôs nesta missão, que é responsável pela essa missão que eu tenho, é Deus. Deus, aqui é bem recebido, os católicos, os evangélicos, os espíritas, esta casa é universal. E a paz de Deus que esteja com todos. E assim seja. Vamos orar juntos nesse momento, por favor. Ele, em torno do nosso pensamento, agradecendo a Deus mais uma vez, a existência do nosso querido mesmo João, Pai Nosso. E estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas lembrai-nos do amor, pois tudo bem, o poder e a glória para sempre. E não nos deixeis cair em tentações, mas lembrai-nos do amor, pois tudo bem, o poder e a glória para sempre. E não nos deixeis cair em tentações. E não nos deixeis cair em tentações, mas lembrai-nos do amor. E não nos deixeis cair em tentações, mas lembrai-nos do amor. E não nos deixeis cair em tentações, mas lembrai-nos do amor. E não nos deixeis cair em tentações, mas lembrai-nos do amor. E não nos deixeis cair em tentações, mas lembrai-nos do amor. E não nos deixeis cair em tentações, mas lembrai-nos do amor. E não nos deixeis cair em tentações, mas lembrai-nos do amor. E não nos deixeis cair em tentações, mas lembrai-nos do amor. Obrigado. Obrigado.